Este filme conta a história de uma fábrica judaica ortodoxa preservada em Salmoura de Picles por 100 anos. Quando ele acorda em Nova York, ele tenta rastrear seu bisneto. Um homem de 100 anos sobreviverá no mundo moderno. Vamos descobrir em American Picles. Um American Picles começa mostrando flabakes de um judeu chamado Herschel Greenbaum que viveu na Rússia em 1919. Todos os dias, Herschel trabalhava como inchada. No entanto, infortúnio após infortúnio sempre o seguia. Até que um dia, ele viu uma linda mulher no mercado. Ele então se aventurou a cumprimentar a mulher. Mas descobriu-se que a mulher estava irritada com um vendedor de peixes no mercado que vendia seus produtos a um preço muito alto. Quando Herschel se aproximou dela, a mulher foi embora. Mesmo desesperado, Herschel estava determinado a conquistar o coração da bela mulher. No dia seguinte, ele trabalhou ainda mais e conseguiu separar parte de seu salário para poder comprar peixe defumado para a mulher. Enquanto estava no mercado, Herschel encontrou novamente a mulher. Cheio de confiança, ele então comprou peixe defumado para dar a ela. Imediatamente, o coração da mulher derreteu e ela aceitou seu presente com prazer. Eles se conheceram e conversaram. A mulher chamava-se Sarah e aparentemente vivia na mesma aldeia que Herschel. Herschel ficou muito feliz porque Sarah também era uma judia devota. O relacionamento deles está cada vez mais próximo. Depois de algum tempo apaixonados, Herschel e Sarah decidiram se casar. No entanto, não muito tempo depois de terem feito um voto sagrado de permanecerem fiéis e se amarem enquanto viverem, as tropas russas invadiram sua aldeia e massacraram os judeus de lá. Herschel e Sarah conseguiram escapar e decidiram migrar para os Estados Unidos. Herschel estava determinado a fazer sua esposa feliz ao chegar nos Estados Unidos. Sarah não reclamou quando eles tiveram que ficar no campo de refugiados por um tempo. Logo, Herschel conseguiu um emprego em uma fábrica de picles. Apesar de não ter habilidade e experiência na fabricação de picles, ele era uma pessoa diligente e tenaz e fazia seu trabalho de limpeza da fábrica muito bem. Embora seu salário como zelador da fábrica fosse muito pequeno, ele conseguiu separar parte de seu dinheiro para comprar um cemitério para ele e sua esposa, como um símbolo de que eles se amariam até o fim de suas vidas. Depois de economizar pouco a pouco de seu salário, Herschel finalmente alugou uma pequena casa para sustentar sua pequena família, que logo cresceria com um filho. Ele também prometeu que trabalharia mais para que sua esposa e filhos, até mesmo netos e todas as gerações futuras, pudessem viver felizes e prósperos. Ao ouvir isso, Sarah ficou muito feliz. No dia seguinte, Herschel fez a limpeza habitual da fábrica. No entanto, quando ele estava limpando a área do sótão, ele viu muitos ratos correndo. Porque o número de ratos era muito grande e Herschel, que por acaso tinha medo de rato, sentiu que os ratos estavam prestes a atacá-lo. Ele estava fugindo dos ratos e acidentalmente caiu em uma grande panela cheia de picles. Logo depois que Herschel mergulhou no pote, os outros funcionários fecharam o pote grande e ninguém percebeu que ele estava dentro dele. Além disso, descobriu-se que a fábrica de picles onde Herschel trabalhava havia sido lacrada por motivos de saúde. O dono da fábrica decidiu fechar a fábrica naquele mesmo dia e ninguém sabia onde Herschel estava preso no pote de picles. Os anos mudaram, e a fábrica de picles é agora um antigo prédio abandonado. 100 anos se passaram desde o incidente, agora, em 2019, dois adolescentes são vistos pilotando um drone de brinquedo em torno de um prédio antigo que costumava ser uma fábrica de picles. O drone entrou na área da fábrica e acidentalmente atingiu a tampa do pote de picles, abrindo ligeiramente. Os dois adolescentes então entraram no antigo prédio da fábrica para procurar seu drone e encontraram grandes potes dentro da fábrica. Por curiosidade, eles abriram a tampa do pote para ver seu conteúdo, mas eles foram surpreendidos por Herschel que acordou do pote. A notícia da aparição de Herschel de dentro do pote de picles de repente se tornou viral. Em uma coletiva de imprensa, cientistas e médicos que realizaram pesquisas sobre Herschel, revelaram que o alto teor de sal na panela de picles preservou seu corpo, e ele hibernou por 100 anos. Herschel não entendia completamente o que havia acontecido com ele, porque tudo o que sabia era que as circunstâncias ao seu redor haviam mudado drasticamente, e ele não estava muito feliz com todas as mudanças. Não só isso, ele também teve que aceitar a dura realidade de que sua amada esposa, Sarah, havia morrido há 80 anos, assim como seus outros filhos e descendentes. No entanto, Herschel recebeu a notícia de que um de seus descendentes ainda estava vivo, que seu bisneto chamava Ben. O hospital entrou em contato com Ben e ele vai buscar Herschel. Depois de conhecer Ben, Herschel fica muito surpreso porque Ben se parece com ele quando era mais jovem. Ben também ficou surpreso e feliz em conhecer seu bisavô, que antes se pensava ter morrido. Ben então levou seu bisavô para seu apartamento, Herschel, que na verdade viveu no ano de 1900. Ainda difícil de se adaptar à vida moderna na era milenar de ritmo acelerado e sofisticado, Herschel ainda estava maravilhado ao ver os arranha-céus e vários tipos de veículos passando. Quando ele chegou ao apartamento de Ben, ele ficou surpreso com a situação um apartamento, que ele achava muito luxuoso e grande em comparação com onde ele morava com Sarah antes. Ben disse que está atualmente desenvolvendo um aplicativo chamado Bobbob, que funciona para escanear um produto para descobrir se vale a pena vender o produto aos consumidores ou não. Mas Herschel parece ignorante e desinteressado no trabalho de Ben. Herschel então olha para as paredes do apartamento de Ben, que estão repletas de vários displays, e quando ele pede um display de parede de David Bowie, Ben responde que ele é um cantor famoso. Herschel então perguntou onde estavam as fotos dos Green Bounds. Ben então pega um antigo álbum de fotos que contém fotos de toda a família Green Bound, incluindo retratos de Herschel e Sarah e os pais de Ben. Herschel sentiu-se feliz e emocionado porque todos os seus descendentes haviam conseguido se tornar pessoas de sucesso como ele esperava. Mas ele também se sentiu triste porque todos morreram e ele não pôde testemunhar em primeira mão como eles lutaram para alcançar esse sucesso. Ao relembrar o passado, Herschel lembra-se do cemitério que comprou anteriormente e convida Ben para ir até lá. No entanto, Ben se opus e admitiu que a sepultura havia sido vendida porque ele foi tentado por uma oferta de preço bastante alta. Afinal, a localização do terreno era bastante estratégica. Embora Ben tivesse explicado, Herschel ainda insistia em visitar o cemitério. No final, Ben não pôde deixar de convidar seu bisavô para ir até lá. Embora o ambiente ao redor do cemitério tenha mudado muito, Herschel ainda se lembra da localização exata do cemitério que comprou anteriormente e encontra os túmulos de sua esposa e filhos que estão fora da área do cemitério público e parecem muito negligenciados. Herschel então convidou Ben para orar pelos espíritos de suas famílias que haviam falecido. Mas Ben não pareceu se importar e, em vez disso, verificou seu celular quando Herschel fez uma oração. Enquanto Herschel estava orando, um grupo de trabalhadores da construção veio ao local do enterro e pediu-lhes que deixassem o local imediatamente porque estariam fazendo trabalhos de construção lá. Os trabalhadores então colocaram cartazes anunciando a vodka russa em outdoors com vista para os cemitérios de sua esposa e filho. Herschel, revoltado, bate nos trabalhadores da construção civil e Ben, que tenta intervir, se envolve, até que ambos são jogados na prisão. Ben paga o resgate para que ambos possam sair da prisão, mas ele então culpou Herschel por levar Lua à prisão e agora ele não pode mais conseguir investidores porque tem antecedentes criminais. Ben está irritado porque a imagem de seu aplicativo foi manchada e agora corre o risco de falir. Todos os seus esforços para desenvolver o aplicativo foram em vão. Herschel então sugeriu que Ben abrisse outro negócio e pediu-lhe para iniciar em conjunto um negócio de venda de produtos em conserva. Ben recusou categoricamente o convite, o que irritou Herschel porque Ben subestimou o negócio de vender produtos em conserva que costumava ser o trabalho de Herschel. Herschel e Ben tiveram uma discussão um com o outro, até que finalmente Herschel decidiu deixar o apartamento de Ben e começar seu próprio negócio para o produto de picles sem a ajuda de Ben. Herschel estava determinado a administrar seu negócio com tenacidade e perseverança para poder comprar de volta o cemitério de sua família e remover o outdoor. No entanto, como Herschel não tinha dinheiro para comprar picles no supermercado, ele vasculhou várias latas de lixo ao redor do bairro para encontrar picles para serem conservados. Não só isso, ele também fez um carrinho de bebê de mercadorias usadas que ele usaria mais tarde para vender seus picles pela cidade. Inesperadamente, seus picles acabaram sendo muito procurados por muitos compradores porque o processo de fabricação ainda é natural, então eles têm um sabor delicioso. Por outro lado, Ben, que está piorando porque ainda não encontrou um investidor, houve notícias virais nas redes sociais sobre um vendedor de picles cujo produto é muito bom. Ele aprendeu sobre isso com um rico investidor que conheceu em um restaurante. De fato, o produto de picles é tão famoso que o investidor planeja investir seu dinheiro no vendedor do produto em picles, ninguém menos que Herschel, Ben, irritado e rivalizado porque o negócio de picles de Herschel está crescendo agora, tenta derrubar o negócio de seu bisavô de várias maneiras. Ben acidentalmente descobre que Herschel faz esses produtos em conserva com ingredientes que ele pega no lixo. Ele então entrou em contato com a agência reguladora de alimentos e medicamentos e relatou o assunto. No dia seguinte, vários oficiais selaram e confiscaram todos os produtos em conserva de Herschel, e até lhe impuseram uma multa porque os picles processados não atendiam aos padrões de saúde. Herschel ficou desesperado porque seu negócio agora está ameaçado de falência, mas então alguém sugeriu que ele usasse sua popularidade nas mídias sociais para atrair estagiários para trabalhar e ajudá-lo a desenvolver seu negócio de picles. Descobriu-se que muitos estagiários estavam dispostos a trabalhar para Herschel voluntariamente para ganhar experiência. Até os estagiários ajudaram a financiar o negócio, então ele não vasculhou mais os restos de materiais no lixo. Herschel então ensinou os estagiários a classificar e processar ingredientes para picles frescos para o processo de decapagem natural. Por atender aos padrões de saúde, os produtos em conserva da Herschel estão vendendo cada vez mais bem. Com técnicas de marketing usadas por estagiários, ele conseguiu vender centenas de picles todos os dias e arrecadou dinheiro para comprar de volta ao cemitério de sua família. Depois de retornar legalmente ao cemitério de sua família, ele derrubou o outdoor e limpou o cemitério. Herschel então retorna ao apartamento de bem e prova que ele conseguiu comprar de volta ao cemitério da família Greenbaum com seus esforços e trabalho duro vendendo picles. Ben de repente se sentiu envergonhado, mas isso não diminuiu sua intenção de subverter os negócios de Herschel. Ben então se lembrou que seu bisavô era um judeu muito fanático. Ele então sugeriu a Herschel que baixasse o aplicativo do Twitter porque agora ele era uma figura famosa. Herschel então começou a tuitar declarações controversas que ofendem a religião porque ele é um judeu fanático, que odeia os cristãos. Apesar dos protestos iniciais e boicotes de muitos cristãos, Herschel mais tarde foi visto como um ícone da liberdade de expressão e uma fonte de inspiração para muitos e o tornou ainda mais famoso. Um dia, Herschel foi convidado como palestrante em um fórum de debate amigável. Ben, disfarçado, participa do fórum e questiona os pensamentos de Herschel sobre o cristianismo. No entanto, Herschel novamente expressou seu ódio pelos cristãos, o que provocou raiva e ódio do público. Ele foi cada vez mais criticado e procurado pela polícia por causar inquietação na comunidade com suas declarações polêmicas. Como seus documentos de imigração não foram encontrados, o governo tentou deportá-lo de volta para a Rússia. Herschel que não quer voltar para a Rússia, então pede a ajuda de Ben para levá-lo até a fronteira canadense através da floresta. Herschel diz que nunca mais voltará para a América e Ben concorda em levá-lo. Ao chegar na ola da floresta, Ben, que não suportava deixar Herschel caminhar sozinho pela floresta, decidiu acompanhar seu bisavô. Durante a viagem, Herschel estava muito preocupado com Ben que havia se ferido. Ben foi tocado pelo calor e afeição de Herschel como seu próprio pai. Enquanto eles estavam descansando, Ben então revelou que todo esse tempo, ele foi quem tentou subverter os esforços de Herschel e indiretamente incitou Herschel a expressar o ódio contra os cristãos ao público. Ben fez isso porque estava com muita inveja de seu sucesso. Ben também admite que apostatou do judaísmo e agora é ateu. Ao ouvir isso, Herschel ficou muito zangado com Ben porque ele havia se tornado um traidor da família Grimbaum. Herschel, que foi dominado pela emoção, então espancou Ben até ele desmaiar. No entanto, a pequena comoção foi ouvida por vários policiais que patrulhavam a ola da floresta. Herschel então fugiu com a bolsa de Ben e o deixou sozinho. Quando Herschel procura na bolsa de Ben, ele encontra a identidade de Ben em um aparador de barba. Ele então tem a ideia de se disfarçar de Ben e usar sua identidade porque, na verdade, ambos parecem semelhantes. Confiante, ele se aproximou do policial e disse que ele era Ben Grimbaum e mostrou o verdadeiro Ben como Herschel Grimbaum disfarçado. Como resultado, Ben foi imediatamente preso pela polícia porque não conseguiu mostrar sua verdadeira identidade. Depois de passar por uma série de processos legais, Ben, que foi confundido com Herschel, acabou sendo deportado para a Rússia. Chegando na Rússia, Ben fica muito confuso porque ninguém fala inglês na cidade natal de Herschel. Ele foi atingido em seu coração quando encontrou uma sinagoga e decidiu se converter novamente ao judaísmo porque nasceu e foi criado em uma família judia devota. Enquanto isso, Herschel, que agora usa a identidade de Ben, retorna ao apartamento do homem. Ao verificar os pertences de Ben, ele se depara com o rabisco que Ben desenhou quando criança. Acontece que o nome do aplicativo BopBop que está sendo desenvolvido por Ben vem do apelido favorito de Ben para seus pais. Herschel também encontrou fotos de Ben quando criança que era muito próximo de seus pais. Herschel também percebeu que Ben sempre amou e se lembrou de sua família em seu coração todo esse tempo. Herschel decide voltar para sua cidade natal para encontrar Ben. Ele finalmente conheceu Ben, que se arrependeu e voltou ao judaísmo e seguiu seus ensinamentos obedientemente. Herschel então pede a Ben que respeite a religião e toda a sua família. Ben então pede desculpas por vender o cemitério da família apenas para obter lucro. Herschel e Ben se reconciliaram e decidiram começar tudo de novo trabalhando juntos. Alguns meses depois, Herschel e Ben voltaram para a América depois que Herschel atualizou sua identidade para que ele não fosse mais banido pelo departamento de imigração. O filme termina mostrando Ben e Herschel que estão em peregrinação ao túmulo da família e rezam juntos solenemente.